Música Os servidores municipais voltaram a se reunir para avaliar os rumos da greve, que já dura 40 dias. Na última sexta-feira, os sindicatos estiveram com o prefeito Rui Palmeira, que assumiu participar diretamente da mesa de negociações com o movimento. A gente entende que agora sim a gente consegue avançar um pouco mais, porque o prefeito chamou para si a responsabilidade. Ele vai sentar pessoalmente com as entidades, já está marcada uma reunião para a semana que vem, após a Semana Santa, que o prefeito sentará com as entidades e vai discutir os números, e vendo sim a possibilidade de dar o reajuste, que a gente crê que há possibilidade, a gente vai mostrar isso, o prefeito disse que não há nenhum óbvio a dar os reajustes, sem problema nenhum. Na próxima semana, haverá uma nova reunião para analisar o orçamento da prefeitura. Olha, nós tivemos uma reunião com o prefeito e, na minha avaliação, teve um saldo positivo, porque ele assumiu diretamente agora as negociações. Vai repassar os números do município, assim como orçamento, despesa, receita. Nós vamos confrontar com os nossos dados e, na semana que vem, nós vamos, à luz desses números, buscar uma saída para o reajuste do conjunto dos servidores. Eu acredito que, dessa forma, a coisa fica mais transparente. O diálogo, ele sempre ajuda e esperamos encontrar essa saída. Outro ponto discutido na Assembleia desta terça-feira foi o cumprimento dos 50% dos servidores trabalhando. Na semana passada, a prefeitura denunciou que os sindicatos não estavam cumprindo o acordo. Nós estamos garantindo esse atendimento em todos os órgãos do município, que seja ofertado 50%. Inclusive, em alguns órgãos, tem mais até de 50%. Por quê? Porque o pessoal recebe gratificações e isso impede que o pessoal adira, faça adesão à greve, menos do que os 50%, para não ter perdas na questão da gratificação. Tchau! 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 Tchau!